Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir este vídeo. Tudo isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar com a Palavra de Deus para mais pessoas. Deus abençoe e Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 18 a 23. Irmãos, ninguém se iluda se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo. Reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus, Com efeito está escrito Ele apanha os sábios em sua própria astúcia E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios Sabe que são vãos Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum Com efeito, tudo vos pertence O Salmo do dia de hoje é o Salmo 23 Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras e inocente coração Quem não dirige sua mente para o crime Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Sobre este desce a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram E do Deus de Israel buscam a face Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra E você gostou aqui deste vídeo? Se este vídeo te fez bem Te fez refletir Pensar mais em Deus Curta este vídeo Comente, deixe o seu amém Seus pedidos de oração aqui nos comentários E se inscreva no nosso canal Aqui na tela aparece o logo do canal Para você clicar Basta clicar aqui na tela E na outra lateral Uma sugestão de vídeo no canal Parábolas de Fé Obrigado pelo seu carinho Pela sua companhia Deus abençoe Salve Maria Imaculada E aí E aí Aqui na tela